Hoje vou caminhar por essa direção, o sol abri-me a... Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará Eu sempre abenço de mim, o sol abri-me a... Eu sempre abenço de mim, o sol abri-me a... Hoje eu vou amar Tudo bem que eu te sinto E eu vou me dar em ti Hoje eu vou caminhar Não é da direção Só aliviar Tudo pode passar Eu vou jamais te deixar Sempre a ver de ti Todo amanhã Preparar o caminho Preparar o caminho Eu te leio ao teu pé É tudo o que eu te sinto Eu te leio ao teu pé É tudo o que eu te sinto 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 Amém. 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 Obrigado.